A Codab convoca moradores da Vila Planalto para que apresentem documentos e assim possam regularizar os imóveis dos pioneiros da região. Um posto montado no acampamento Rabelo na avenida homônima vai funcionar entre os dias 14 e 29 de março das nove da manhã às cinco da tarde com intervalo para almoço. A Vila Planalto foi inaugurada em 1957 e ocupada pelos primeiros trabalhadores responsáveis pela construção de Brasília. Mudando de assunto, vamos falar sobre um projeto que incentiva a dança na terceira idade. Duas unidades do Instituto Federal de Brasília vão oferecer cursos gratuitos de dança para as mulheres maiores de 60 anos. O repórter Rodrigo Miranda explica como fazer parte dessa iniciativa. Olha só. Olá a todos que acompanham o Bande Cidade. Eu estou aqui no campus IFB de Ceilândia onde vai ser realizado o workshop de dança para as pessoas com mais de 60 anos. Além daqui do campus do IFB de Ceilândia, esse workshop será realizado também no IFB de São Sebastião. E eu vim conversar com a Glau Soares, ela é produtora do projeto. Glau, como é que vai funcionar esse workshop? Então, o workshop está sendo ofertado para o público da melhoridade, né? 60 anos mais e é um workshop que vai tratar de vivência da memória desse corpo, né? Então, de muita poesia e ele está aberto a esse público e a gente está com muita vontade de acolhê-los da melhor forma, da melhor maneira e que seja uma troca entre a comunidade e a instituição. E a gente está de braços abertos para acolher. Agora eu estou aqui também com o Gustavo Letruta, ele é produtor audiovisual desse projeto. Gustavo, todo o material desenvolvido vai ser transformado num trabalho de arte também, né? Num projeto, num vídeo, é isso? Sim, esse contato que a gente teve, esse convite da produção para a Baleia Filmes entrar nessa perspectiva de pensar o equipamento técnico e toda a nossa linguagem audiovisual, pensar de uma forma não hierárquica, para que a câmera também dance com esse público, para que a gente entenda e que isso gere um dobramento depois, para tudo que aconteceu, todas as vivências serem pensadas enquanto um produto audiovisual, que no caso vai ser uma videodança, né? Muito obrigado pelas informações, Gustavo. Então, só para a gente encerrar aqui com a Glau. Glau, faço convite para quem está em casa. Então, sejam muito bem-vindos esse público de 60 anos mais. Estamos aqui eu, Gustavo, representando o workshop, a coreógrafa Van Porat está ministrando, a gente vai tratar de muita poesia, muito amor e essa vivência, né? Contar a memória através do corpo. Então, chega mais, vem para a gente, sejam bem-vindos. Glau, muito obrigado pelas informações, Gustavo também. Eu volto ao estúdio do Bande Cidade. Olha, os workshops vão ocorrer em quatro sessões, nos dias 16 e 17 de março, no Campo Ceilândia. Já no IFB de São Sebastião, o curso é entre os dias 23 e 24 de março. Mais informações no telefone 2103-2170, que aparece aí na sua tela, 2103-2170. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia, vem aí o Jornal da Bande, boa noite pra você, a gente se vê amanhã, até lá, tchau, tchau.